Chama o vidraceiro! Segunda-feira, segunda entrega que acabei de fazer aqui dentro desse prédio aqui na direita. Quem viu o último vídeo sabe da mudança que acontecia na empresa, que aumentaram o raio de atuação, portanto as entregas ficaram mais longas, mais longas mesmo. Então acabei de falar com um amigo ali, num restaurante que eu parei pra pegar a comida agora, e tá todo mundo meio injuriado com isso. Então esse cara falou que... Calma aí, vamos pro asfalto ali. Bom, o cara já tava ali no restaurante exausto e aí tava conversando com ele sobre essa mudança. Ele me falou o seguinte, que ele tem um amigo que também trabalha na mesma empresa que a gente, que ele fez 23 entregas... É, não sei se foi ontem ou quando foi, fez 23 entregas em 78km num dia. Tem noção, mano, com uma bicicleta normal, não bicicleta elétrica nem nada. Mano, isso é... É absurdo humanamente. Ainda tem que subir... Muitas vezes até o quinto andar, a pé, porque prédio antigo aqui que a maioria não tem elevador. Então eu não sei como é que são as outras empresas, especialmente as que atuam no Brasil. É... E eu não quero comparar nenhuma. A gente tem que se ligar, quem trabalha com isso tem que se ligar. Tem que se ligar que é uma exploração, de qualquer forma. Eu não tô comparando uma com a outra, dizendo, nossa, aqui é muito pior, ou no Brasil é muito pior. É exploração, mano, imagina. 80km um dia. Mais alguns quilômetros de escada. Mano, 10 horas seguidas trabalhando. Seguidas não, tem uma pausa no meio. E aqui onde... Essa semana aí tem feito dias muito quentes. E no inverno é isso com neve. Então, teve outro caso também. É... Quem... Quem trabalha com bike própria... Termina a última entrega... E já... Já sai do aplicativo. E dali volta pra casa, mas... Não altera em nada o... O pagamento. Agora quem trabalha com a bicicleta... Do escritório, saindo do escritório... Ganha um extra. Se a última entrega for... Sei lá... Eu, por exemplo, trabalho até as 4h30. Se a última entrega for as 4h20. E eu chegar no escritório... De volta as 4h40... Eu vou ganhar 10 minutos de hora extra. E se o pessoal trabalha com a bicicleta... Do escritório, saindo do escritório. Eu... Como trabalho... Com bicicleta própria... Eu não ganho isso. Pra mim... Chegou no final do... Do turno... Onde quer que eu esteja na cidade... Eu vou terminar ali. Então... Também... Esse meu amigo me contou... De um... Outro entregador... Que a última entrega dele... Foi 17km de distância de casa. É... Meus grosseiros... Continuando então... Acabei de fazer a entrega... Que eu fui pegar naquela hora ali... Eu basicamente falava que... O... Um outro carinha lá... Terminou... Terminou... O... O dia dele... Dezessete quilômetros... Dezessete... Dezessete... Peraí... Deve começar... Terminou... O turno dele... Com a distância de... Dezessete quilômetros de casa... Então... Pode botar aí... Mais quarenta minutos... No mínimo... Pra voltar... Pedalando, né? É lógico... Que tem gente que... Pô... Tem que trabalhar... Que pega ônibus e... Vai três horas pra ir... Três horas pra voltar... É lógico... Tudo isso é muito lógico... E de novo... Eu não tô comparando... Um com o outro... Pra ver qual é pior... Eu tô dizendo que todos esses casos são... São iguais... No sentido que... É muita exploração, meu... Nos dois casos... Isso não deveria... É muito absurdo, mano... E aí então... Agora... Se vocês pegarem o caso do... Do que fez lá... Acho que era 73 quilômetros... Que eu tinha dito, né? É... Num dia... Em 23 entregas... Mais... A distância... Do início do... Do dia... Que ele tem... Que ele não... Que ele não sai de casa... Ele tem que sair... Necessariamente... De algum dos pontos... Iniciais... De espalhados na cidade... E esses pontos aí... São mais perto do centro... Do que afastados da cidade... Então pode somar aí mais... Vamos fazer aí uma... Uma distância não muito longe... Mas vai... Digamos que ele tenha que... Percorrer dois quilômetros... No início do dia... Para ir até o ponto inicial... Então... Já são 75... E se esse cara... Um dia... De azar... Se esse cara... Tivesse dado azar... De fazer mais... Dezessete quilômetros... Para voltar para casa... Só ali... Já dá quase... 100 quilômetros... Mais... Mais as... As escadas todas... Que tem que subir... Porque nenhum cliente... Vem na... Na frente do... Vem na frente do prédio... Pegar a comida... Então tem que subir até... O apartamento do cliente... E não é muitas vezes... É sempre isso... E como a maioria... Dos apartamentos aqui... Dos prédios são velhos... Tem nem elevador mano... E eu posso garantir para vocês... Pelo menos... Nas minhas entregas... A grande maioria... É do quarto ao quinto andar... Justamente... Porque eles não querem... Descer as escadas... E subir depois... Ah... Mas vidracerto... Está sendo pago por isso... Sim... Beleza... Estou sendo pago por isso... Mas daí... Que já era o normal... Para outros abusos da empresa... Aí tem uma... Diferença muito grande... Aí na hora de falar... Que é família... Que a empresa é família... Aí é... Família sempre... Nossa... Vocês são... Aqui todo mundo é família... É um time... Agora na hora de... Né... Aquela palavra com um F... Com os entregadores... Aí pô... Aí não existe mais essa de família... Isso que eu sei que esse caso... Não é nem o pior... Eu sei que tem empresa... Que ainda é pior... As que atuam aí no Brasil... Eu sei que são piores... Uma delas inclusive... Abriu aqui agora... Que até... Até... Início do ano... Não existia aqui... Aquela mesma empresa... Que... Que tem... Concorrência com o pessoal do... 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 Do taxi... Aquele aplicativo lá... Que entrega comida... Abriu aqui agora... Enfim... Só para... Finalizar esse papo... Antes que... Provavelmente eu vou falar de novo... Porque provavelmente... Eu vou ter alguma entrega longe... Que vai me... Tirar paciência novamente... Mas beleza... Para finalizar agora... Eu sou de Nova Petrópolis... É uma cidadezinha ali... Do lado de Gramado... Então vocês pensam... Que isso que aquele cara fez... Em 23 entregas... É praticamente... Ir da minha cidade... Até Porto Alegre... A distância lá é 96km... Então ó... Ir da minha cidade... Até Porto Alegre de bike... Mano... E outra... Outra... Que se fala muito pouco... Ou que as pessoas... Não levam em consideração... É que uma entrega... É tão em cima da outra... Finaliza uma... Já vem outra... O pessoal não tem tempo direito... De tomar água... De dar uma descansada... De... Às vezes de ir no banheiro... Sem... Atrasar uma entrega... Então vai vendo mano... Tu quer dar razão... Para esse pessoal aí... Que faz isso... Que fatura bilhões... Nas costas de trabalhador... Vai mesmo... Dá razão para eles mesmo... Mas não volta mais aqui também... Mas não volta mais aqui também... Não mano... Chega de ficar isentão... Pô... Essa... Esse lance aí... De gamificar... Esse trabalho aí... É... É... Só prejudicial... Para todo mundo... Desabafo feito... Um pouco mais forte... É... Meus hidraceiros... Não sei se a câmera... Tá pegando ali em cima... Mas... Vai na na Xanderplata... Não sei se pegou a torre da TV... Ali em cima... Acho que tá pegando o parking... Dali... Que o pessoal... Faz o... É que não é um salto... Não é base jump... É... Não lembro o nome... Mas é... Ao invés de pular... Preso numa corda... A corda... A corda vai te levantar... E vai... Descer rapidão... Alguns parques tem uma... 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 Que é uma torre... Que a torre vai subindo... Com todo mundo sentado... Chega no topo... E desce... Desce rapidão... Como se fosse queda livre... Acabou o Highver Guanab bottom... Com... Um... Desce... Um... Um... Ah... Um... 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 Dele... O que está salvando hoje é o vento e essa sombra Não está um vento tão forte a ponto de atrapalhar De deixar a bike mais pesada, mas está um ventinho bom E como vocês podem ver, está ensolarado Então o sol está de lascar Vamos ver o acervo, estamos indo para aquele lugar lá Onde eu ia fazer os testes Não vou entrar tanto na real, vai ser ali numa esquina Nessa rua mesmo aqui Mas olha, de fato dá para sentir a diferença aí Depois da mudança no raio de atuação da empresa Está um pouco mais puxado Bom, pedraceiros Daqui a pouco nós voltamos Porque daqui a pouco estamos chegando ali Antes da rótula ali já é a entrega, certo? Então, até daqui a pouquinho Pedraceiros Entrega feita ali Agora temos que voltar lá para o Alexanderplatz E a entrega por lá mesmo Finalmente uma entrega perto Certo? E depois não sei Vou seguir reto aqui Ah, tem que lembrar de repassar, repor o condutor solar Porque está um solzão E assim queimando A pele Então pessoal, proteção sempre em primeiro lugar Eu posso Aqui vamos pegar a direita, certo? Aí quando eu era obrigado a fazer o teste Era aqui para a esquerda E mais um tantinho depois Nós dobravamos aqui a esquerda Agora a gente vai dobrar a direita Para ir até a Alexanderplatz A torre Está ali na direita Em cima dos prédios Não sei se a câmera está pegando Espero que sim, mano Porque é uma puta de uma visão louca Agora o vento está pesando um pouco Rapaz Deixa eu ver Esse é o primeiro lugar que eu tenho que ir depois Aparentemente eu sigo reto aqui Agora a câmera deve estar pegando, certeza Olha que bonita a nossa torre Aqui a esquerda é para ir para a Baixada Brasileira Vocês já sabem Nossa, como é bom pegar uma sombrinha Ah, vamos passar na frente de um prédio Mano Acho que um dos prédios mais bonitos daqui Aqui na minha opinião Se eu não me engano é ali na frente Ah, não é dita a senaleira, cara Olha as baleias Mas agora pensando muito bem Eu não tenho certeza Então, meu Aquilo que eu falei do prédio bonitão Esquece Me confundi Não era nessa rua aqui, não E agora tem que ir reto aqui Bom, o restaurante está aqui à direita Então vocês já sabem virar serviço Até daqui a pouco Se inscreve aí no canal Deixa o like aí Sugestões, comentários Compartilha o vídeo Ativa o sininho E é nóis rapaziada Tamo junto vidraceiros E é nóis rapaziada O que é isso?